Na aventura de hoje, o Cartoon Cat vai estar super triste por não ter uma namorada. Então o Bebê-Aranha vai oferecer ajuda, mas o que o Cartoon Cat não esperava é que ele iria beijar a Kissy Missy na frente do Hugwug e que isso daria uma super treta com o Bebê-Aranha. Bora ver esse vídeo até o final pra entender essa história e bora lá! Ai, ai, eu sou muito triste! Eu sou um Cartoon Cat com e pipaça muito feioso! Ai, nenhuma menina me quer, eu não tenho nenhuma namorada, eu só queria ter um amor! Droga! Mas eu sou completamente apaixonado pela namorada do Hugwug! A Kissy Missy! Ai, que droga! 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 Ah, droga de vida! O que é que ele é moleque? Que troquete! Olha minha trouxa aqui embaixo! Bebeu, Homem-Aranha? O que é que você tá fazendo aqui? Não, eu sou teu pai! Me ajude! Cuidado, Bebê! Eu tô quieto, eu caí e machuquei meu joelho! Ai, cuidado, Cartoon! Cuidado, Bebê-Aranha! Você vai machucar um joelho! Eu machuquei meu couto... Vê-lo! Ai, entendi! O que você tava falando de mulheres lá em cima? Você não tem namorada? Não, eu sou muito feio! Eu não consigo arrumar uma namorada! Porque eu sou muito fraco! Ai, 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 eu posso te ajudar com isso! Eu posso enrolar uma novinha pra você! Mas eu quero saber assim, ó! Eu tava olhando aqui nos meus aplicativos... E eu tava pensando... Nossa, cara, eu sou muito exigente! Você é exigente também? Tipo, ai, essa menina tem uma coisinha diferente! Você fala, ai, eu não quero! Ai, quer saber? Bebê, eu acho que nós podemos arrumar uma menina muito bonita pra mim! Apesar de eu ser meio feioso com essa cara de demônio! Mas, peraí, você é todo... É, elas gostam! Você tem a cara toda harmonizada, facial! Elas gostam do rosto mais quadrado, assim, ó! Ah, é verdade, né? Imagina o Steve do Minecraft! Deve tá fazendo um sucesso do caramba! É, porque, tipo, sei lá! Tipo, elas nem sabem porquê, mas elas gostam! Só porque é quadrado! Ah, é! Porque quadrado remete a homens! Tá, mas olha só! Bebê suicida! Ah! 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 Eu tô ferrado! Ah! Tem várias coisas que ela gosta que tem a farra meio redonda, então eu não entendo nada! Tá, olha só! Bebê, antes de você falar mais besteira, eu quero que você me ajude numa parada! Ah! Encontrar uma namorada, não é? Eu quero que você faça com que a Kissy Missy termine com Hugwug pra eu poder beijá-la e ela virar a minha mulher! Você tá falando logo o tipo dela! Você quer alguém específico? Olha aqui, tô pegando o carro aqui da época da Ligona das Antigas! Olha! Que carro incrível, bebê! Você sabe dirigir essa carroça? Sim, com certeza! Uou! Meu avô me ensinou! Você nem sabe quem é meu avô! Que legal! É o tio Ben, não é? Uou! Uou! Ou é o Vladimir Putin! Ai, droga! Tá! Bebê! Olha só, vamos lá então pra localização secreta do Hugwug e eu vou ficar te espionando enquanto você desenrola com a Kissy Missy pra mim! Olha pra lá! Tamo chegando, tamo chegando aqui, ó! Tamo chegando, tamo chegando! É, mas pra que quem manda descer, rapaz? Porque eu vou ficar aqui de longe, eu não posso... Onde eles estão? Será que eles estão lá dentro? Tão dentro da casa, com certeza, né rapaz? Dá um calor de rachar o cabeça e você acha que eles vão estar aqui fora? Ai, eu sei lá, eu quero só espionar eles lá dentro, mas o que será que eles estão fazendo? Ai, Kissy, eu acho que não está dando mais certo! Quero dizer, eu te amo, meu amor, eu não quero que você termine comigo! Mas, amor, eu já estou achando que isso não dá mais! Esse nosso relacionamento tá muito azul e rosa, tá muito coloridinho! Ai, mas é assim que eu gosto, Kissy, você não tá ligada! Eu sei que você gosta de humor com umas coisas coloridas, mas eu não gosto, amor! Eu não quero mais a Glock! Ai, Glockada tá da pitada, fuzil de repente alongar! Não, amor, não! Eu prefiro mais o Rei Underground! Ah! Fumo... Quer dizer, fumo azul pra ficar tranquilo! Tá, olha só! Ô, Kissy, não vamos terminar! Pelo amor de Deus, eu imploro! Eu vou embora daqui, não quero saber! Vai embora dessa casa, essa casa é minha! A gente pagou tudo no financiamento da caixa! E tá no meu nome, porque eu sou mulher! Ai, droga! O que é isso que você tá fazendo é man-explaining! Caramba! Você tá ouvindo isso, bebê? Meu Deus, que quebra pau! Tá agarrado! Olha, eles estão querendo brigar, estão terminando isso, caramba! Vai ser a minha bela de uma oportunidade pra eu meter essa bocuna na língua dela! Ha, 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 ha! Cadê você? Eu só tô ouvindo que você tá com a boca aberta e não tem língua! Quero ver como que você faz pra beber uma água! Fica... Ai, eu fui te chupando! Quase é tudo! Tá, vem aqui agora aqui, vamos subir pro segundo andar e você vai tentar desenrolar ela pra mim! E eu vou dar um jeito naquele Huggy Wuggy! Ele não pode ver eu beijando ela! Calma aqui! Ah, ele tá ali! Já sei o que eu posso fazer! Já sei o que eu posso fazer com ele! Calma, calma! O que? Pronto! O que será que ela vai falar? O que será que ela vai falar? Oi, Kissy! Meu amigo gostou de você! Ai, bebezinho, o Huggy Wuggy levou um tiro e ele tá descansando! Quem que é seu amigo? Sou eu, gatinho! Eu sou eu, gatinho! Oi, nossa, como você é musculoso e todo harmonizado! Ah, gostou, Kissy Wisse! É, eu dei só um dado tranquilizante nesse cara porque eu vi que ele poderia estar te agredindo! Sim, eu posso contar uma piada? Pode, claro! Você sabe, na verdade é um Huggy Wuggy é, eu tenho uma dúvida! Você sabe por que as feministas não têm, só têm o braço esquerdo? Ah, por quê? Porque elas não têm direitos! Ah, entendi! Olha só, Kissy Wisse, você como uma mulher empoderada poderia beijar eu na frente do seu otário, do seu ex-marido? Com certeza, mas quem deveria? Eu gosto de macho alfa, né, do homem? Eu ia ter o top, mas será que você tá querendo? Vem cá! Yes, eu perdi o meu bebê! Ah, desculpa! Desculpa! Calma, calma! Cadê ela? Sumiu! Kissy! Meu Deus! Você acabou com ela, eu vou sair dessa casa! Não, ela é minha namorada, ela tá viva! Calma, o Huggy Wuggy também tá viva, tá todo mundo vivo, isso aqui tudo não passava de um meme! Cadê ela? Aqui, ó! Oi, amor! Yes, eu te amo, Kissy! Cuidado, eu tô montando fogo na casa, Kissy! Não! Pepe Aranha é um herói, eu acabo com o vilão, otário! Não, 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 não! Não! Pepe Aranha! Não! Kissy! Kissy! Ai, droga! 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 Não, droga! Volta aqui, Bebe Aranha! Volta aqui! Toma! Não, Bebe Aranha! Volta aqui, Bebe Aranha! Não! Ai! Droga! Eu não deveria ter confiado naquele maldito! Ai, droga! Agora o que me resta é virar madeireiro! E eu vou ficar socando pau aqui! Ai! 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 Você voltou! Vou me vingar! Toma! Ah! Não! Eu já dou uma carona! Eu odeio heróis! Nunca mais eu vou ser amigo de algum! E agora eu vou amaldiçoar a cidade pra sempre! É! Cartoon Cat! Tchuuu!